E aí galera, tranquilo, vamos pra mais um vídeo, um pedido da galera lá do grupo do WhatsApp, que o link tá aqui na descrição, se quiser fazer parte, falando da música Quero Conhecer Jesus, beleza? E a gente já fez a aula da introdução e vamos fazer aqui o andamento da música. Cara, se você gosta desse formato e desse tipo de vídeo, já deixa seu like e comenta aí que a gente vai tá fazendo outros tipos de vídeo, outras vídeo-aulas aí. Talvez a gente faça a sua amanhã ou depois, beleza? E a gente vai tentar ajudar a galera aí, deixa seu comentário, beleza? Vamos fazer o andamento da música aqui, vou falar a mesma coisa que eu falei no primeiro vídeo. Galera, nessa música, os instrumentos de corda, principalmente o violão, na verdade o violão, ele usa queipo, então talvez na cifra vai estar outra nota lá, mas essa música é em Lá Maior, beleza? Então vamos lá, os acordes dessa música eu vou tá passando aqui pra vocês, vamos lá. Quando começa a cantar já... Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Beleza galera? Galera, tem duas formas de você tocar essa música Essa é a forma que eu mais gostei de tocar essa música Que a gente faz a sequência de acordes Ré Mi maior Fá sustenido menor E dó sustenido menor E dó sustenido menor Galera, na cifra você vai encontrar não dó sustenido, mas um mi de novo Então na cifra é essa sequência aqui Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim Beleza? Então não tem dó sustenido É um mi Tranquilo? Então você tem duas formas de tocar essa música Se você quiser voltar pro mi Pra depois começar de novo Ou terminar em dó sustenido Eu preferi em dó sustenido Galera, essa é uma ideia que eu sempre falo pra galera Criem, experimentem É muito interessante isso Você sair da sua zona de conforto Beleza? Então vamos lá Eu dou duas opções pra vocês galera Usarem o mi na última nota do final Ou usarem o dó sustenido Fica a dica aí pra vocês Então essa é a sequência de notas padrão Então o que eu tô fazendo aqui na minha mão esquerda Eu tô oitavando as notas E acrescentando a quinta delas Então fica ré, lá e ré No mi fica mi, si e o mi no fa sustenido Fá sustenido, dó e fá sustenido No mi, se você for fazer o mi pra voltar De novo, mi, si e mi Ou dó sustenido, dó sustenido, sol sustenido E dó sustenido, beleza? Acordes que a gente vai fazer aqui Galera, usem as inversões É muito interessante vocês experimentarem Pra juntarem as mãos E fica um som muito mais bonito e agradável Vamos lá Eu tô fazendo essa inversão aqui Beleza? Então eu tô fazendo essa inversão Lá Minha mão direita Lá Ré E fá sustenido No acorde de ré No acorde de mi Eu tô fazendo si, mi e sol sustenido Na minha mão direita E tô fazendo aqui Lá No fá sustenido Lá Dó sustenido e fá sustenido O acorde de fá sustenido menor E no dó sustenido eu tô fazendo Sol sustenido Dó sustenido e mi Beleza? Essa sequência de notas repete E fica repetindo Quando a gente chegar no Eu quero conhecer Jesus É interessante você começar a tocar mais pesado Pra puxar mais a música Dar mais um brilho na música Então chegou no refrão Eu quero conhecer Jesus Mesma sequência de notas Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Repete Eu quero conhecer Jesus Agora tem um interlúdio Que geralmente nas igrejas É poucas guitarras que tem assim Digamos, em algumas igrejas sim Em outras não E tem um solo que a guitarra faz Mas se você não tiver guitarra Dá pra você fazer solo no teclado Que fica assim Conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Galera, eu desculpe Eu errei a nota ali Mas esse solo fica lá Lá Quando eu for trocar o acorde Eu faço Mi É si Si E dó sustenido Opa Eu troco o meu mi junto Ó Mi Dó sustenido Eu faço Fá sustenido Eu faço aqui Mi E sol sustenido Depois eu passo no fá sustenido Pra fazer o lá de novo Lá Mi Quando eu bater o dó sustenido Eu bato o fá sustenido Mi Sol sustenido Galera, desculpem os erros Tá difícil de visualizar aqui Beleza? Mas fica basicamente isso É bem simples Depois começa a música de novo E começa mais pesado Eu Com a bateria já Beleza? E é interessante Lembrem dessas duas ideias Que eu passei pra vocês Do mi E do dó sustenido Se você quiser pode variar Primeira vez toca mi Segunda vez dó sustenido E é interessante Fazer Isso na música E galera Criem Criem e experimentem Eu espero ter ajudado vocês Com esse vídeo Um vídeo bem simples Bem Bem basicão mesmo Espero ter ajudado a galera Só pra ter uma noção Se quiserem uma videoaula Dessa música mais específica Mais aprofundada Comentem aí Que a gente vai estar fazendo Se inscreve no canal Se não é inscrito Deus abençoe Até o próximo vídeo Galera Abraço